E fui para a prova dissertativa e tinha uma pergunta fácil demais, que era assim, ligada à matéria presidenciária, que era assim, qual a diferença entre seguridade social e previdência social? Você tem uma ideia do que é isso? Então vocês sabem exatamente como eu, vocês sabem exatamente como eu sabia quando eu estava fazendo o concurso, quase nada. E aí, era com consulta, vou lá para o artigo 194 da Constituição da República, e tem lá o conceito, a Seguridade Social consiste num conjunto integrado de políticas, de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, estou parafraseando, com vistas a atender os direitos ligados à previdência social, saúde, assistência e previdência social. Então, Seguridade Social seria esse conjunto integrado de ações, iniciativa do poder público e de toda a sociedade, com vistas a atender os direitos ligados à saúde, à assistência e à previdência social. Isso é o texto, mais ou menos, do artigo CAPT, do artigo 194 da Constituição da República. E eu, quando descobri aquele artigo 194, disse, bom, então vamos lá para a questão dissertativa com fé e coragem. Então, eu dizia assim, bom, a Seguridade Social não se confunde com a Previdência Social porque ela é maior do que a Previdência Social, porque ela abrange não apenas a Previdência, mas a assistência e também a saúde. De outra parte, a Previdência Social é menor do que a Seguridade Social porque ela, junto com a assistência e a saúde, é que vão formar a Seguridade Social. Como se pode perceber, a própria Constituição da República tipifica a Seguridade Social como uma política mais ampla do que a Previdência. A Previdência, por exemplo, eu não sei o que passou, que a nota de corte eliminatória era 5. E o examinador, ao final de tudo, me deu 5,05. E o examinador, ao final de tudo, me deu 5,05.